Salve galera, do Clássico Planet Naraco com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, a gente vai continuar aqui hoje com as missões do modo história, beleza galera? Se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, na descrição tem a playlist completa com todas, todas as missões do jogo. Gravo desde o início, tá? Então se você está chegando e é novo, cara, acompanha que tem muitas dicas aí para você poder estar fazendo, beleza? Na missão anterior a gente precisou evoluir o rádio aqui, deixa eu até ver se... É, tem que juntar mais recursos aqui para eu já evoluir ele também, beleza? E agora a gente vai implorar aqui pela ajuda do Sr. Rango, que ele se encontra lá na região dos Hermos, né? Eu acho, vamos tomar um banho aqui antes de ir para lá galera? Vou até colocar para fabricar já umas dessas aqui novas, que ela fica com 15 minutos, né? De fragância, mano, aqui ó. Esse aqui é muito bom, eu sempre utilizo ele para ir nessas missões aqui, para farmar em alguns lugares, tá? Vou precisar fabricar... Caraca, eu estou sem pedra, cara, que feio Dark, que feio! Vamos lá, implorar então para ajudar a continuar nas missões aqui do modo história. Provavelmente vai liberar agora um novo laboratório, que é o laboratório que eu estou querendo muito ir, que eu estou precisando dos itens para fabricar novas roupas, tá galera? Falando em novas roupas, o acampamento é que ele está precisando de vocês, isso mesmo galera, o nome do acampamento aqui ó, Dark Tutorial. Olha, a galera aqui, olha quem está online aqui, o Gi Santos, o GotKill, olha o X aqui, o Grande X, ó mano, sucesso, Dimas, o Sr. Games aqui ó, beleza? Falando no Sr. Games aí eu tenho um vídeo para gravar para vocês, onde tem que encontrar os répteis, tá? O urso, dinossauro e tudo mais, tá? No vídeo anterior, a gente liberou esse local, eu mostrei aqui como é que faz para poder estar farmando, deixa eu colocar aqui para ele me levar. Eu sei que ele está aqui na frente, mas que a setinha fica mais fácil, né ó, a gente vai falar aqui com o Sr. Rango, ele vai atribuir uma missão aqui para a gente, espero que não tão difícil. Sendo que esse local aqui, ele é puxado, tá galera, por isso que eu já preciso de uma roupa nova, que essa minha roupa aqui, ela já não está mais aguentando não o pack, tá? Ah, eu preciso de uma marreta nova, mano, épica, aqui galera, ó, vou mostrar para vocês aqui, eu vou craftar essa daqui, ó, cadê? Martelo de liga épico, tá? É esse daqui que eu liberei, eu vou fazer ele, porém eu não tenho os répteis, agora eu vou precisar dos, eu vou utilizar os répteis aqui, provavelmente vai vir no laboratório, né? Ó, esse daqui eu já tenho, esse daqui eu não tenho, vou ver como é que eu faço para conseguir esse item aí, certo? Vamos aqui, e aí galera, comenta aí se você está gostando do jogo, mano? Aí ó, está vendo aqui, a gente vai conseguir bastante desses itens, cara, esse mapa aqui é muito importante para a evolução do personagem, tá? Olha ele aqui na frente aqui, o que vocês estão achando do jogo aí, galera? Você, eu estou vendo que tem uma galera que meio que parou de jogar, outra que está firmemente, mano, é muito legal Lost in Blue, tá? Eu falei para vocês que tinha futuro? Ainda há vestígios de sangue fresco, acho que eles estão logo à frente, vamos nos mover rapidamente. Acho que o som está muito alto, né galera? Deixa eu abaixar um pouco o som aqui. Aí, beleza, eu não sei se o som estava muito alto, tá? Olha lá, liberou a praça da ruína, era só falar com ele que ele ia liberar o mapa, ó. Só que a área é PVP aqui, tá galera? Toma cuidado, eu fico vendo só os grupinhos aqui esperando para a galera entrar na praça das ruínas para ir lá pegar os itens deles, tá? Vamos conversar aqui com o Sr. Rango. Na verdade, a disputa entre clãs acabou muito tempo. No fim, chegou-se a um consenso de que ambos os povos viveriam juntos nesse local, sem interferir ou atacar o outro. Recentemente, eles ficaram loucos e começaram a caçar o Pendorianos, especialmente nossos guerreiros de elite e líderes. A praça em nossa frente era o lugar em que vivíamos pacificamente juntos, mas eles a fecharam e seus soldados estão estacionados em toda parte. Não podemos deixar que te vejam. Venha comigo, eu conheço um caminho. Ok, então vamos seguir aqui, tá galera? Já ganhamos as recompensas ali também do local. Vamos pegar... Isso aqui a gente consegue lá no mapa anterior, tá galera? Olha, ele já está aqui. Vamos falar com o Sr. Rango de novo. Droga, tem uma patrulha aqui à frente. Só temos que nos mover cautelosamente. Beleza. Vamos continuar aqui, ó. Siga pelo caminho estreito, tá? Vou continuar em pé. Estou vendo o inimigo na frente. Vou deixar já ficar, tá? Ó, tem um ali, ó. Tem um ali. É só a gente seguir no local. O que é isso aqui? Vamos pegar. Vamos pegar. Eita, pega. Ah, rapaz. Esse negócio aqui... Esse joguinho é demais. É demais, é demais. Eu devia ter pegado a missão lá do clã. Perfeito. Já foi feita a eliminação de um. Elimino primata samurai, tá? A gente vai precisar fazer a eliminação do boss aqui, ó. Tá bem de costas. Será que os outros vão vir atrás da gente, galera? Vamos fazer um teste. Tomara que não. Tá, não veio. Vamos chamar ele pra vir pra cá, ó. Longe do perigo ali, certo? Pronto. Aqui a gente faz a eliminação dele, ó. Ixi, ele me travou aqui, ó. Ele tira bastante vida, tá, galera? Tira bastante vida. Cuidado com ele que... O bicho é sinistro, ó. Vamos esperar aqui a habilidade carregar. Ele dá uns cortes tenebrosos, tá, galera? Eu vou até tomar a distância dele, ó. Me paralisou. Beleza. Opa, não pode me acertar com isso, não. Beleza, deixa eu encher minha vida aqui. Ô, 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 ô. Toma. Vou me encher minha vida antes que ele me mate. Aí. Enchi. Perfeito. Pronto. Caraca. Ixi, é forte, hein, galera? Tem que tomar cuidado aí. Persiga o pirata samurai. Persegui. A gente tem que ir atrás dele. Mas deixa eu encher minha vida aqui com o barato. Ficou louco. Vamos usar já essa daqui, ó. Minha roupa já tá quebrando. A mochilinha também. Cara, é... Essa mochila aqui eu me ferrei com ela, tá? Meu pai, velho. Eu tô na espera deles trazerem uma nova mochila. Gratuitamente. Seria bom, né? Será que se a gente for na cautela, assim, esses zumbis, eles não veem a gente? Duvido, tá? Vou levantar aqui. Vou abaixar. Não, 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 não. Veio a gente, não. Vamos agachar daqui pra ver se tem... Se a gente consegue evitar esses zumbis que aparecem do nada. Escapatória. Opa! Mutante virou bem na hora. Vamos levantar. Acho que não tem escapatória. Olha lá, acho que não tem escapatória. Até... Ih, rapaz. O cara tá batendo na parede, velho. Pô, Dark. Não dá uma dessa, mano. Batendo na parede a mais, hein? Então a gente tem que eliminar esses três. Não tem saída, tá? Tá pedindo ali a missão. Vamos nesse outro aqui, que o outro vem atrás, ó. Tô falando que eu tô precisando... Se você pensa que você tá forte, galera, até o momento de você achar o mais forte, tá? Olha esse daqui. É doido, rapaz. Você pensa que já tá evoluído no jogo, mas aí você vê que você não tá. Mochila quebrou. Vamos reparar esse aqui. Tá ok. A mochila eu não vou reparar, não. Vou colocar esse aqui e reparar também. Perfeito. Já tô precisando fabricar mais cor ali, hein, cara? Vamos seguir aqui adiante. Tá? Persiga o primato samurai pelo caminho. Vou abaixar aqui. Já leva pressão. O ruim é que fica vindo esses inimigos a todo momento, tá? Por aqui, ó. Pelo cantinho. Vamos abaixar pra ver se... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Cuidado, hein. Cuidado, galera. Deixa eu chamar a atenção de um por vez, ó. Perfeito. Ainda bem que eu me abaixei, galera. Não, ó. Teria me dado mal ali, hein, cara? Beleza. Provavelmente eu teria morrido, eu acho. Que eu tava... A vida aqui, ó. É, garoto. O negócio tem que tomar cuidado. Deixa eu já reparar essa daqui, ó. Perfeito. Ver se eu consigo chamar esse daqui primeiro. Aí, beleza, beleza. Vem cá, vem cá. Perfeito. E aí você aqui. Pra não chamar a atenção do boss, né, mano? Opa. Tá ok, gente. Enchei a vida. Eu tô com a poção de level 4 ainda. Esses mapinhas aqui, mano. Já tá começando a ficar difícil. Eu já tenho que usar uma poção maior, tá? Já é... Ah, não. Não me acerta, não. Nossa. Nossa, acho que não acerta tudo. Eu já tenho já que tá com uma habilidade... Uma poção melhor. Vou usando essa até não dar mais. Toma. Puxei pra trás. Perfeito. Tomei especial. Giroflex. Perfeito. Deixou a vida. Tomou. Caraca. É a nossa hora agora, ó. De acabar com ele. Certo? Acabou com ele. Perfeito. Falho com o primata samurai, ó. Que a gente acabou de eliminar ali. Agora a gente tem que falar com ele. Tá. É... Cara, eu não tô mais em combate. Esse negócio é tão bugado, mano. Que até quando eu não tô mais em combate, acontece isso, tá? Beleza. Beleza. Vamos encher mais um pouco aqui, que eu não confio nesses caras, não. Aí. Perfeito. Vamos lá. Trocar ideia aqui com o primata samurai. Olá, jovem. Quer praticar um round de luta? Ah, não. Aqui é o rango. Por que os... Zeto fecharam este lugar? É porque levaram aquela garota. Deve ter sido ordem do emissário. O emissário disse que encontrou a chave divina. Ele disse que levaria nosso clã à prosperidade se os seguíssemos. Emissário? Chave divina? A garotinha que busca é mesmo a chave divina mencionada pelo emissário. Eles se dirigiam ao palácio há pouco tempo. Ó, então a Claire. Fale com o Sr. Rango. A Claire ali é a chave, digamos, né? A Claire é a chave divina? É possível, então, que o Jack seja o emissário? O que é que a UPM vai fazer com a Claire? Então é culpa da UPM de novo. Esse povo exeto faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Vamos continuar avançando em busca de novas pistas. Está vendo aquilo? Há muitos guardas à frente. Melhor não os enfrentarem cara a cara. Vamos distraí-los com comida. Busque pepino nos africanos. Uns poucos devem bastar para distraí-los por um tempo, tá? Então, a gente já tem um aqui. Vamos pegar o restante. Tá, vamos ver se a gente localiza alguns por aqui. Eu quero fazer a eliminação daquele... Ó, tem mais um. Tem outro aqui, ó. Perfeito. O bom que o mapinha aqui ele já vai direcionando... Eita, pegou o bode selvagem, viu, gente? Olha aí, ó. Perfeito. Tem um aqui. Pepino. Pepino! Pepino! Vou fazer a eliminação desse bode aqui. Ah, é o Javali Mutante. O V Power. Já, já, já foi Jidroflex nele. Pepino. Não tem mais pepino para cá não, rapaz? Por que ele está mandando eu voltar, se não quer... Opa! Eu vou ter que fazer a eliminação desse outro aqui também, né? Javali Mutante. Bom, já era. Eu não tenho a faca. Tenho que pegar a faca para apelar ele. Entregue os pepinos africanos ao Sir Rango. Olha que bonito, cara, o local. Vou te contar, galera. Eles capricham aqui nesse jogo, hein, mano? No cenário e tudo mais. Por enquanto, eu só tenho a elogiar, assim. Eu só não gostei da mudança que fez lá na caçada em grupo, tá? Que agora eu obrigatoriamente não gostei. Demora muito. Não sei se mudar. Vá até a praça em ruínas. Ah, provavelmente vai aparecer um inimigo aqui, cara. Tô vendo já, mano. Deixa eu até me agachar, cara. Falei? Falei? Ah, é, 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 mano. É, já é previsto que isso vai acontecer, tá? Eu não gosto desse barato aqui não, velho. Não sei se ficar parecendo um zumbi do nada. Explore as praças em ruínas. Tá, vamos lá. Olha o Sir Rango. Vamos subir. Caraca, que local bonito, cara. Vamos agachar. Por isso que o jogo falou pra gente ir na maciota, né? Olha que da hora. Caraca, velho. Olha isso, mano. Não, não, não. Deixa eu até tirar um... Olha isso, galera. Deixa eu até ficar no local aqui. Nossa, seria da hora pra tirar um print desse local, ó. Pra colocar na capa, mano, ó. Tá, pega. Palácio subterrâneo. Ah, eu tenho que voltar. Ah, eu tenho que voltar. Ali é o palácio subterrâneo. Mapa muito bonito, por sinal, hein? Deixa eu já ficar preparado aqui que a gente vai ter que falar... Opa, com o Sir Rango. Vamos lá. Qual que é a ideia, meu irmão? Opa. Não esperava que esse lugar fosse tão protegido. Isso vai tornar bem mais difícil. Ai, caraca. Encontre o tio do Sir Rango. Agora tem até o tio, cara. Deixa eu só encher minha vida aqui. Esse local aqui, o barato é louco. Será que vai aparecer o Dante do nada? O esquema é ali, ó. Ali, encontramos. Encontramos. Beleza. Ó o estranho. Estrelado ancião. Já ouvi sua história, camarada. Precisamos entrar no palácio subterrâneo para salvar a amiga dele e descobrir o que o Zeto da UPM está travando. Estrelado ancião é tudo culpa da UPM. A UPM está procurando a chave divina, também conhecida como um tipo misterioso de higiene. Ele contém um poder extraordinário que a UPM quer usar para alcançar seu desejo, né? Eles manipularam o clã Zeto para fazer seu trabalho sujo e até submeteram seus membros a experimentos biológicos. Enquanto a emissário, ele está levando nosso clã à destruição. Estrelado levantou a cabeça e olhou para o povo e depois para você e para o Rango. Então pegou sua arma e andou com frimeza ao campo derrotoal. Não, não vou deixar que machuque a Claire. Entendo sua frustração. Não se preocupe, vou te ajudar a derrotar o clã Zeto, mas a derrotar o emissário. Eu só quero sua amiga e garantir que a UPM nunca nos controle novamente. Se quiser persuadir os membros do meu clã, você terá que ganhar a confiança deles. Colete suplementos, pois precisamos deles para a próxima batalha, tá? Então colete madeiras dos ermos. Deixa eu ver se eu tenho até uma chada aqui, beleza? Não sei se vai dar para pegar tudo aqui. Eu vou ter que voltar na base para fabricar uma machadinha. Sorte que eu já tinha uma aqui, tá? Vamos coletar mais uma árvore aqui, beleza? Só que a gente vai precisar... Ah, sentinela mecânico. Fraquinha. Agora que eu não quebre o meu machado, por favor, tá? Deixa eu quebrar esse... Pegar tudo isso aqui. Aí, perfeito. Aquele ali vai vir a gente? Espero que não. Vou tentar chegar aqui bem por trás. É o javali. Ai, caraca. Quebrou, velho. Eu sabia que ia acontecer isso, mano. Deixa eu ver se eu tenho material aqui. Acredito que não, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos farmar um pouquinho. Que eu vou aproveitar que eu estou aqui. Eu vejo se eu consigo esse material aqui, tá? Galera, deixa eu... Eu vou farmar aqui rapidamente aqui. Essas pedrinhas para ver se eu consigo material para produzir um machado. Para não voltar na base, né? A mochila está estragada, tá? Deixa eu... Eu vou guardar algumas coisas aqui no seu arranco. Aí, beleza. Consegui pegar aqui no mapa mesmo, tá? Ainda bem que eu tinha uma picareta também aqui para poder estar fabricando. Vamos continuar aqui, fazer o nosso farming, tá? Então, vem preparado. Com machadinhas, tá? Então, você está coletando as madeiras aqui. Vamos lá. O bom que o mapa já vai indicando, né? Para onde a gente tem que ir. Árvore morta aqui, cara. Sabe que é da hora? Vamos fazer a eliminação desse aqui já, para não atrapalhar a gente. Prontinho. O senhor Hank já está com a vida ali abaixo, mas não tem problema. Falta mais. Onde que a gente vai encontrar aqui o restante? Vamos seguir a seta. A seta é um bom. Leva a gente, cara. Eu vi que eu trouxe comida, velho. Eu sabia que ia precisar de... É, sempre traga, né? Sempre tem uma comidinha aí. Já tem uma árvore ali. Tomara que a gente consiga pegar sem chamar a atenção. Será que dá? Dá. Ele está longe. O primato é guerreiro ainda, hein? Beleza. Já quebramos. Fale com o tio do seu rango novamente. Deixa eu comer um rango aqui. Olha o rango. Mas o que, o que, o que, o que, rapaz? Você está doido, né? Beleza. Vamos voltar lá. Já comemos o rango. Vou voltar a falar com o tio aqui. Do rango. Onde que ele está, cara? Porém, ele estava perto aqui. É porque é a primeira vez que eu vi no mapa, né, galera? Ele já viu. Ah, está ali, ó. Será que vai liberar o laboratório agora para a gente ir? Bom trabalho. Temos suprimentos suficientes agora. Vamos entregá-los aos membros naquelas tendas. Creio que vão te ajudar depois disso. Parece uma guerra entre os Zupendo e os Eto. É inevitável. Vou me encontrar com o líder dos Eto presas sangrantes no campo de ritual. Vou lutar contra aquele fantoche da OPM em prol de todo o clã primata. Esse dia finalmente chegou. Estrelara levantou a cabeça e olhou para o povo e depois para você e para o rango. Então, pegou a arma e andou com firmeza ao campo de ritual. Tá? Então, vá até o acampamento dos primatas. Deixa eu ver se está muito longe daqui. Ó, vamos seguir. Acho que vai estar bem aqui por perto aqui, ó. Até o acampamento. Chegamos, chegamos. Vamos ver se vai precisar fazer eliminação disso daqui, ó. Acho que não, acho que não. A sentinela vai acabar vendo o rango ali, ó. Perfeito. Vamos trocar ideia aqui com ele aqui, ó. É hora de desvendar todas as cooperações da OPM. Eles levaram meu irmão e meu amigo mais próximo. Não podemos deixar que eles saiam punis. Sim, derrubem o emissário. Fale com o primata, capitão. Vamos lá. E aí, capitão. Expulse o Zeto. Expulse o emissário. Ele livre-se da OPM para sempre. Fale com o primata, capitão. De novo, meu irmão. Eles levaram meu pai e meu irmão. Nunca vou perdoá-los. Então tá lá. Vá até o campo de ritual, tá, galera? Vamos lá. Embora que a gente não encontre nenhum inimigo no meio do caminho. Cadê? Setinha levando a gente até lá. Eu acho que deve ser aqui, ó, tá? Tem o inimigo ali, setinela. Eita, pega! Uma rapaz até doida, é? Carambola, velho! Me ajudei, mano! Que susto, louco! Missão completa! Nossa, apareceu um cara aqui, ó. Metendo tiro, velho! Nossa, bicho! Ô, louco! Não sei se vai dar pra mim aqui, não, hein? Minha vida aqui tá baixa. Eu não contava com essa, não, bicho. Ô, louco! O cara tá com armado, velho! Pera aí, vamos escapar. Toma! Não, 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 não! Não me acerta, não! Tá, pega! Deixa eu correr, que o barato aqui foi louco. Enche a vida. Toma! Giroflex! Ah, moleque! Caraca, mano! Macaco de arma, velho! Tá, pega, cachoeira! Parece que eu não esperava, hein? Pronto, eu vou mexer essa vida toda aqui antes de conversar com alguém, cara. Nossa, mano! Eu tô fazendo milagre com essa poção aqui, viu? Caraca, quebrou minha lanterna. Agora que eu vi, onde que tá a lanterna? Aqui é a lanterna. Vamos reparar ela. Ok, repara. Vai lá. Ô, louco, meu! É minha vez de te agradecer. Se não fosse por você, eu... Não se preocupe. Eu não sabia que as presas sangrentas eram tão desprezíveis, dando golpes baixos assim. Essa costuma ser a postura do Zeto, então não me surpreendi tanto. Eles escaparam para o Palácio Subterrâneo. O lugar é cheio de armadilhas e de soldados de elite. Não podemos simplesmente invadir-los. Aproveite para se preparar enquanto eu trato meus suprimentos. Vou te aguardar no portão do Palácio quando eles estiverem furados. Beleza? Então, olha aqui, galera. A gente precisa limpar o piso 24 da aniquilação da alinhada. E a gente liberou ali também uma outra opção. Vamos ver aqui. Aniquilação da alinhada. Eita, pega. Então, agora são dois que a gente precisa estar fazendo a eliminação. Poder recomendado. A gente tem 82. Essa é a aniquilação da alinhada, galera. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Pode ser que ele já está bem longo. Certo? E eu vou lá ver se eu consigo fazer a eliminação deles. Beleza? Eu já vou gravar aqui já logo agora. Ver se eu consigo passar lá. Beleza, galera? Então, se você assistiu até aqui, deixa o likezão no vídeo aí para apoiar o canal. Um grande abraço e fui!